Bom dia, 21 de junho de 2022. Estamos indo, andando por Foz do Iguaçu. É um dia bem bonito, temperatura de 25 graus. É uma cidade bem bonita, bem, bem, bem bonita. E a gente está se dirigindo à BR-277 para pegar a ponte da amizade para ir a conhecer a hidrelétrica de Itaipu Binacional, do lado paraguaio. Informo vocês, que do lado paraguaio não se paga nada. Do lado brasileiro são R$ 54,00. Então, é mais em conta, a gente vai ver a mesma coisa. É bem mais em conta, ir pelo lado, ir pelo lado paraguaio. Aqui, vamos a passar por baixo, por baixo, a BR-277. E depois, a gente vai fazer um retorno para pegar, para ir ao paraguaio. Quebra-mola, infelizmente, não está sinalizado, está bem pouquinho sinalizado, mas tudo bom. Aqui, vamos fazer o retorno para pegar, é um dia maravilhoso. Agora, o termômetro do carro está marcando 25 graus. E não se esqueça que estamos já quase começando o invadir. Esta região tem frio, mas estamos passando um veranico e o frio não é tão intenso como no sul do Brasil. Quebra-mola, essa é a pura realidade. Veja só a bela paisagem, cheia de árvores. É bem, 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 bem. Interessante. Vamos ver como está a fila para cruzar a ponte. São as 10h35 da manhã, 9h35 do Paraguai. Acho que vamos encontrar nesse horário uma fila importante. Porém, estes dias, não tem tido muito movimento. Bem bonita aí a bandeira do Brasil. A nossa esquerda, não sei se a Câmara não pegou. Bem bonita. Bem bonita a bandeira do Brasil. Este é o finalzinho da 277, que comunica a capital do estado do Paraná, onde nos encontramos, com a cidade do leste do Paraguai. Recomendo a vocês virem. Tudo está muito em conta, muito mesmo em conta. Não se esqueçam que o Paraguai é um país livre de impostos. Inclusive, o ICMS, que a gente lá no Paraguai chama IVA, imposto a valor agregado. Para os estrangeiros, não é pago. Ou seja, é mercadoria absolutamente livre de impostos. Bom, aí vocês podem ver, já no fundo, os prédios da cidade do leste. Os trânsito começam a andar um pouquinho, mais devagar. Os caminhões que passam para o Paraguai. Vamos ver se isto está complicado, está simples. e depois, até aqui, circulando. De uma maneira normal, devagarzinho, obviamente, e sempre. Aqui é trânsito permanente. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, aqui é trânsito permanente. Aqui vai parando Aqui tem os caras